A febre do momento entre os itens do CS2 são os chaveiros raros, eles estão vendendo por milhares de reais, é sério. Agora que passou a febre inicial, onde todo mundo estava tentando a mesma coisa, que era, no caso, conseguir uma skin de M4S Fade, e a atenção no momento está totalmente voltada para os chaveiros. É sério, todo mundo está atrás de conseguir um chaveiro, e se o chaveiro é raro, ele pode valer uma nota. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês as tendências dos chaveiros, e o que realmente vale bastante grana, o que não vale, como não ser passado para trás. O básico, acho que todo mundo já entendeu. Os chaveiros, eles não têm patterns, eles têm um template que vai de 1 até 99.999. No caso desse chaveirinho da AK, por exemplo, o espectro de cores varia do dourado para o laranja, para o vermelho, rosa, roxo, e finalmente azul. Quem está vendo os vídeos do canal sabe que o chaveiro de AK dourado é um dos mais raros. O chaveiro rubi, que fica perto de 21.500, é o mais raro de todos, e esse daqui eu já vi vendendo por bem mais de mil reais. Outro que está fazendo muito sucesso é o semi-precious purple, quando ele está perto de 99.000. E um que pode ser mais caro do que todos os outros é o semi-precious emerald, quando tem um pattern bem baixinho, perto do 1. Realmente, quanto mais perto do 1, mais verde esmeralda ele vai ter, e mais valor também. Mas não são só esses chaveiros de faquinhas aqui, que tem templates, variações, e modelos raros, digamos assim. Esses outros chaveiros aqui também tem, eu descobri que praticamente todo chaveiro do CS2 vai ter algum pattern especial, algum pattern raro, que as pessoas vão titular de algo e pagar uma fortuna por ele. Está querendo skins novas para jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, então, Farrah. Muito bom trabalho, Farrah. Muito bom trabalho, Farrah. Eu comecei a comprar bastante chaveiros para aplicar nas minhas armas, na minha C4, então eu estou pesquisando bastante a respeito desse mercado. Vou trazer umas dicas aí para vocês. E eu estou realmente indo atrás de comprar vários e vários chaveiros de todos os templates possíveis para entender um pouco mais sobre preço, raridade e combinações. Bom, tem um chaveiro que chama bastante atenção, que é o chaveiro da Hal. E tem dois templates bem raros envolvendo ele. Basicamente, tem uma variação que está sendo conhecida na gringa como Max Red, ou seja, o máximo de vermelho, que é quando tem um template 1 ou bem perto disso, né? O menor possível. Tipo 1.000, 2.000, 3.000 ainda vai ser considerado Max Red, penso eu. E é bem possível que esse chaveiro vai ter um overpig grande, porque ele realmente fica bem vermelho, combina muito com as skins vermelhas e, obviamente, com a Hal, né? Outra variação rara desse chaveiro da Hal é do outro lado do espectro, ou seja, o máximo possível, 99.000 ou mais. E aí vai ser conhecido como Max Yellow, ou Max Gold. Basicamente, tem o máximo de amarelo ou dourado possível. Esse aqui eu diria que tem um overpig, mas não tão grande quanto o Max Red. Bom, esse daqui, entre os chaveiros de personagens, é um dos meus favoritos. Acho que no Brasil ele está sendo chamado de Salsa Chamuscado e o template dele faz, basicamente, essa parte de fogo aqui mudar. Então, no máximo, né? Que seria o 99.999, ele tem esse efeito arco-íris, esse efeito holográfico. E é muito raro esse chaveiro aqui com o template 99.000 ou mais. Ele vai valer muito mais e ele está sendo conhecido na gringa, basicamente, como Max Rainbow. Ou seja, o máximo de arco-íris, né? Tipo, realmente ele fica muito insano, ele fica bem aceso. Conforme o template dele vai diminuindo, ele vai tendo menos esse efeito holográfico, menos colorido. Quando chega no 10.000 aqui, por exemplo, já quase zerou aquele efeito holográfico. E agora ele está ficando bem amarelado. E esse modelo aqui do Salsa Chamuscado também vai ter um overpay, porque está sendo chamado de Max Yellow na gringa. Ele realmente fica bem legal. Esse chaveiro aqui era um dos que eu não sabia como que o template ia influenciar na aparência dele. E acaba que é bem mais simples do que eu pensava. Não tem uma variação exatamente de cor no chaveiro diamantado, mas sim no brilho dos diamantes. Quase como se estivesse fazendo uma alusão ali a realmente a clareza de um diamante. Resumindo, esse chaveiro aqui, quanto mais próximo do template 1, ou seja, quanto menor o número, mais brilhante ele vai ficar. E quanto mais perto do 100.000, menos brilho ele vai ter. Vai até perder um pouco daquele efeito que estava refletindo um pouco da iluminação ambiente, digamos assim, né? E bom, na teoria, se você conseguir um chaveiro desse que tenha um template bem alto, não tem overpay nenhum. Agora, se você conseguir algo perto do template 1, pode ter certeza que vai ter overpay. E um colecionador possivelmente vai querer pagar uma nota para ter um desse daqui, porque realmente chama atenção em game, viu? Brilha bem mais, cara. E antes que me perguntem, sim, vai ter gente disputando por chaveiros que tem números específicos. Quase como se fosse aqueles caras que pagam uma fortuna nas placas de carros lá no Oriente Médio, lá em Dubai, tá ligado? Bom, esse chaveirinho aqui, Little Monster, tem um panel específico que vai fazer ele valer bastante, tá? Ele tem uma variação que vai basicamente de laranja para amarelo, um tom esverdeado no meio do espectro. Mas conforme o template vai aumentando, e quando chega em 99.999, ele fica com a língua totalmente azulada. E esse daqui é o mais raro possível, e com certeza vai ter overpay. Colecionadores de skins Blue Jam estão indo atrás desse chaveirinho aqui, com o template o maior possível que eles conseguem achar, porque a língua fica bem azul e fica tipo holográfica. Então, possivelmente, se você colocar uma skin Blue Jam ou algo do tipo, vai ficar bem legal, e precisa que o chaveiro tenha um pattern bem alto, tipo 99.000, para ficar bom. Esse chaveirinho aqui tem dois patterns específicos que estão sendo bem procurados e são raros e podem ter bastante overpay. As pessoas já encontraram, ele não tem muitas variações, tá? Se a gente comparar, por exemplo, o 10.000, com o 20.000, com o 30.000, quase todos parecem idênticos. Mas descobriram dois modelos que estão ficando famosos e tendo bastante overpay desse chaveirinho, que um é o 88.000, ou perto desse pattern, pois aparece a gente Vipa. Não sei se estou conseguindo ver aqui, né? Mas dá para ver ali. E esse chaveirinho aqui com esse pattern está tendo overpay, e é conhecido basicamente como Vipa. E outro que está ficando bem famoso é o Smoke, que está mais ou menos entre 99.500 e 99.700. Ele tem basicamente essa palavra escrita aqui, né? E está ficando bem, bem, bem famoso esse daqui, né? Porque é basicamente Smokeweed, e aí a galera já viu como é que está, né? Está virando um meme, tem gente pagando muita grana nessas variações desse chaveirinho aqui, acreditem ou não. Outro chaveirinho que com um pattern específico está ficando bem famoso é esse daqui. Que tendo um template bem baixinho, perto do 1, está sempre conhecido como Coca-Cola. Dá para entender porquê, né? Essa combinação aí do vermelho e branco. Cara, esse aqui com certeza é tendência a ficar muito famoso. Tenho certeza que muita gente vai atrás desse chaveirinho. Então, se você conseguir pegar ele com um template bem baixinho, principalmente se for o template 1, cara, pode valer uma nota, tá? Com certeza tem overpay, e esse daqui eu achei um dos mais legais, fala sério. Para quem ficou curioso, esse chaveiro pode vir também em outras cores. Basicamente, tipo, todas esses tons aí, vermelho, laranja, marrom, tá? E também, provavelmente, fique raro o 99.1999, que é o amarelo. Esse daqui, o pitada de sal, na minha opinião, o mais legal dele é quando está com o template 1 ou, no máximo, no template 1000. Porque ele fica com essa coloração azul, tá? E é o mais raro de todos. Se você pegar esse daqui, o pitada de sal azul, cara, pode ter certeza que tem overpay. Ele com o template exatamente 5000 ou próximo, com certeza vai ter um overpay grande também, porque ele fica todo roxinho. E aí combina demais com algumas skins roxas. Tipo, muita, muita gente vai querer fazer essa combinação. Eu diria, com certeza, que ele, azul e roxo vão ser os favoritos da galera. Descobriram também uma variação famosa dele, que é o 41.000, que é como se fosse cor de pele, né? Tipo, como se ele tivesse peladão. E esse chaveiro bem rosinha também, eu acho que ficou muito irado. Quem sabe também não tem overpay. Ele, em 99.1999, fica com essa cor em ciano. E vocês já entenderam que também, tanto o começo quanto o final do espectro, sempre dá um overpay. Fica raro, então fica esperto se você dropar um desse ou próximo do 99.000. Pode valer um pouco mais. Eu tô achando muito maneiras essas variações dos chaveiros e todo esse mundo novo de chaveiros raros. Com certeza é algo que vem pra ficar e a gente vai ver as pessoas por muito tempo brigando pra quem consegue ter os melhores chaveiros com os melhores templates. Particularmente, meus chaveiros favoritos continuam sendo a casinha rubi e a casinha dourada. Eu acho que a Valve mandou muito bem adicionar esses daqui. E bom, se eles vão continuar uma nota ou o preço vai cair ao longo do tempo, a gente vai ficar de olho. Mas, por enquanto, se você conseguir um chaveiro muito raro, tome cuidado. E se precisar da minha ajuda, pode me chamar no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou!